Letícia é terapeuta holística. Entre outras coisas, ela consegue prever o futuro a partir da leitura de cartas. Mas o que traz Letícia a essa reportagem é o modo como ela comprou essas cartas de baralho e também de onde essas cartas vieram. Eu comprei no AliExpress, que é um site da China, e eu preferi comprar longe pela qualidade e pelo preço. Aqui ele custava R$ 300 e no site estava R$ 42. E ela não compra somente instrumentos para o trabalho. Letícia também trouxe roupas e acessórios de sites chineses. O site oferece o nome do tecido, oferece a cor, oferece as medidas. Então, se você tiver uma fita métrica e se você entender um pouco de tecido ou verificar nas suas roupas anteriores o tipo do tecido, facilita na hora da compra. A China oferece todas as tendências a preço muito acessível. Felipe é consultor em marketing digital. Ele conta para a gente que existem estratégias para que o que é tendência hoje não demore muito e chegue ao cliente no Brasil ainda enquanto é uma trend. É que está começando a haver um movimento de facilitar melhor a distribuição. Por exemplo, algumas empresas chinesas montando estruturas de distribuição no Brasil. Então o cara manda o produto para cá e aí quando você faz a compra o produto já chega mais rápido. Outra tendência de e-commerce foi criada na China em 2016. O Shop Streaming, também chamado de Live Stream Commerce, é uma forma de integrar conteúdo, entretenimento, mídia e vendas. Uma estratégia que também passou a ser usada por esse centro de compras. Caio Braz é do Recife e apresentador de programas de TV a cabo. Foi ele que comandou a atração de vendas no Dia dos Namorados. Morando na China há sete anos, Evelyn Marques é considerada a maior especialista em live shop do Brasil. Com mais de 900 horas de vendas ao vivo para plataformas chinesas e brasileiras. Para ela, além de ter um bom posicionamento digital e se trabalhar como uma marca, o vendedor em lives, chamado de live seller, precisa entender alguns detalhes do negócio. No live shop, você tem que pensar que o teu produto, ele não é o teu foco, o produto está em segundo plano. Então, o live seller precisa entender, um live seller bem sucedido, um bom live seller, ele tem que entender essas ferramentas, esses estímulos psicológicos que devem ser usados durante a live para que a venda aconteça ao vivo. Cerca de duas mil pessoas assistiram a live shop do Shopping Center Recife somente enquanto os apresentadores estavam ao vivo. O Shopping Streaming realizado aqui foi considerado um sucesso pelos administradores do Shopping. Do Recife, Luiz Boaventura numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China. Do Recife, Luiz Boaventura numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China. Obrigado.